Quando soube que tinha chegado a vez dela, Valéria não perdeu tempo. A gente esperou muito por isso e finalmente chegou o dia. Goiânia, assim como boa parte do estado, já está vacinando todos os adultos maiores de 18 anos. A idade está cada vez menor e as filas também. Foi muito rápido. Outra consequência do avanço da vacinação é a queda do número de óbitos provocados pela Covid-19. A média móvel de mortes em Goiás voltou a cair depois de uma ligeira alta no início do mês de agosto. O médico infectologista Marcelo Dyer não tem dúvida de que os números cada vez mais baixos são consequência da vacinação. A vacinação produz anticorpos de maneira mais expressiva e mais robusta do que a própria infecção. Então a diminuição do número de casos, de redução de internação, redução de óbitos, claramente é pela vacinação. Ele lembra que tão importante quanto a primeira dose é a dose de reforço. A proteção vai caindo ao longo do tempo e como tem variante nova entrando, a gente precisa de que essas pessoas estejam protegidas com o nível de anticorpos mais alto. O que garante a proteção com o nível pleno de anticorpos é o ciclo das duas doses, para as vacinas de duas doses e, eventualmente, em alguns casos, a gente fazer uma terceira dose, talvez com uma vacina diferente do que foi feito inicialmente, para garantir níveis altos de anticorpos. Samara e Rubiana sabem muito bem disso. Eu vim tomar a segunda dose porque eu acredito que seja necessário e a gente faz o que a gente pode para ajudar a vencer isso tudo nessa pandemia. Se tem a vacina, se foi disponibilizada para todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte.